E aí E aí Nós convocamos a ver que a participação do Dois Quarta Pículo É o pículo, pai, parece o pículo não Pículo ou da burá O freezer, o freezer Quantas? Faz 20 Faz 20 Vai, vai Vou colocar o kettle em uma das músicas, vai ser o freezer Vai ser o freezer Fudeu Fudeu o freezer Fudeu, fudeu o viado Vai, vai, vai Vai, 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 vai Confia Tô confiando em tu, pai Eu sou o personal, pai, hoje eu sou o professor Ajuda o menino aí, pai Vai levantando Fuleu, cara Faz duro Vai lá Não, tem aí que o treino foi bom, o treino foi bom e quando é assim Tá suando, pai, você representou, representou, pai Quando o treino é bom é assim Não, vai, porra, vai Vai, vai, vai Não, não zoa não, não zoa não, vai, vai, vai Tem vinho fez 20, vai, porra Não zoa não, porra Não tô zoando Eu não tô zoando não Vai, porra, vai, vai, vai Vai, 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 vai Um Pô, vinho Só um aqui, porra Vinho, o braço não tá, não vai, vinho Mas de novo você em cima dele Toda hora Toda hora Vinho, tudo que ele fala, se motiva Ele quer que se motiva com ele assim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, não, não Lá não A ideia vai ligar, né Fala pra galera, curtiu o treino? Curtiu o treino? Não, você não Lógico E o pré-treino? Não, mas é engraçado, ele treinou e não suou. Lan e Nibi não soou. É porque é Gopi Vedita, né? Gopi Vedita, é Sayadins, né? Caralho. Você é louco, mano, o treino foi foda. E você que tá aí nos comentários, decida quem é o Toguro. Eu tenho a impressão que o Toguro... Aliás, o Toguro tem um pique de Majin Bu. Porque ele sempre tá numa evolução diferente. Tem dia que ele tá... Não, nem isso. Também pode ser também isso, por isso. Tem hora que muda o cabelo, tem hora que você vê o Toguro cabeludo, Tem hora que daqui a pouco você vai ver ele de dread... Então é o seguinte, o... Kevin, é o Dabura ou o Pico? É o Babidi. É o Babidi? Ô, Kevin! Você é quem? Babidi ou Frieza? Eu sou o coca que eu sou... Não sei, nunca assisti muito. Você faz o que na infância? Eu sou... Não, eu assistia mais Naruto. Super Choque. É mais novo, cara. Ele é nozão. Eu sou 9 e 8. Já sou 9 e 5, né? Parece que eles são Android também. Tô me ocupar uma... Viado, Frieza? Ele tem cara de ser o Frieza mesmo. É o Frieza, polemical mesmo. É o Frieza. É o Frieza que eu falei? Goku, Vegeta, Frieza... Agora escolha. Aqui pode ser... Você pode ser o Broly. Frieza é aquele roxinho lá que... Ou pode ser o senhor Kaiô, ele, né? Não, o senhor Kaiô não. Você é louco, velho. Quando ficar bravo é ele. Mas ele é poheteiro, cara. É verdade, é verdade. Você que trabalha com o Free Fire aqui. O Broly não chega a pegar esse... É... É, é... É, é um valor. Curialmente tem satã, cara. Ele só fala, sai porra nenhuma. Você que trabalha com o Free Fire, que deve vir fazer aqui um projetinho aqui na mansão maromba. Como é? O TG, né? Fala com... O Kevin tá aqui com a gente. Não, pior que a verdade. O Kevin tá aqui com a gente trabalhando com a gente. Esquece. Mas a questão é, Kevin, chega aqui só pra... Não, mas aqui é o Madimbu. Aqui é o Madimbu, tá na cara dele. Só pra deixar acertado, pai. Livinho, parceiro, tá com nós? Sempre, Kaiô. Meu parceiro, tá com nós, pai. Não é a mesma fita, né? Esse bagulho de ego não tem com nós, não, cara. Mas é amigo. Amigo é assim. Quantas vezes nós já discutimos... Mas a questão é que... Vai rolar futebol time Livinho e time Kevin ou não dá pra jogar contra o outro? Dá pra jogar junto contra o outro. Ah, não. Junto dá que não toca bola. Ele toca bola? Não, mas agora ele... Os caras... Não, os caras falou não. Eu joguei com ele a última vez lá no time. Caralho, minha piada. Só banheiro, piada. Só banheiro, só família. Tá jogando mais pelo time? Tá, tá, tá. Tem que jogar, né? Esquece. É o seguinte, pai. A gente consegue arrecadar mil cestas básicas aí? É louco. Isso é louco? Ótimo. Consegue mais, senhor. Vai ter que conseguir bastante. Porque nessa quarentena tem básicas precisando. Então dá pra gente jogar esse jogo na vida? Vamos mandar nós quatro aqui, ó. Fazer um joguinho nóis da hora. 2x2. Arrecadar alimentos. 250 cestas de cada, hein? Bora. É isso, então. Eu vou pegar esse barco aí? Não, tem a quadra, pai. Que dia que vocês estão livres aí? Mas e aí? Você bate a bola? Você bate com o campeão? Chuta aí, pai. De direita. Sou dedão, pai. Não, bichão, esquece. Ele é esquerdo que pega a bola e gachita com isso. É, não. Ele pega a bola e vai. O que você achou disso aqui? Você chega no Toguro e fala, Toguro? Você joga a bola e não. Sou dedão, viado. Não, igual eu falei. É o seguinte. Eu joguei com o Falcão e eu pontei pra ele. Falcão, existe um jogador que só faz gol? Ó. Existe um jogador que não sabe driblar, mas joga a bola? Ele falou que sabe, pai. Eu não sou o cara que dribla. Eu sou o cara que finaliza. Ah, ele deve jogar bem a fim, pai. PS. Ele deve jogar bem a fim, pai. Vamos aí, Valeno. Fechou. Eu e o Pedro. Peraí, não. Tirou nós aqui. Tirou. Falou com a bola. Me mostra onde que eu tirei. Você e o Alves versus o Kevin e o Toguro valendo 1.600. Quem perder, paga no sexto. Quem perder, paga no dobro. Quem perder, paga no dobro. Tá ótimo. Fechado. Fechado, então. Fechado. Fechado. Mas no final, quem ganha e quem perdeu, quem ganhar, não vai ganhar quem perder. Não. Quem ganhar, já ganhou quem perdeu, vai ganhar. Pendeu e ganhou, né? O intuito é alguém ganhar, entendeu? Já com o intuito é alguém ganhar, então. Quem ganhar, alguém ganhar, vai acabar ganhando. Geralmente, pode ficar com quem perder. Mas quem perder um dia, pode ganhar também. Dá pra rolar uma live no jogo? Ó. Acho que dá, né? Dá uma live. Nós chamamos até o Neysil. Neysilva. Neysilva. Papai, Neysilva. Tá convocado já. Papai. Papai. Nós aí, vamos jogar dois contra dois ou um time contra um time? Pode ser. Pode ser dois contra dois. Eu nunca joguei. Salão ou society? Society. Salão também, mano. Tem que ser aquele society que não é muito grande lá, o seu lá. É isso, o máximo? É, de 20 metros. Que dia? Domingo? Dá uma cavola, daqui a pouco eu vou voltar a jogar bola. E aí? Você joga bola, mano? Jogo, viado. Pô, eu sou medita, viado. Sempre me medita. O que eu não faço, viado? O que eu não faço, viado? O que eu não faço, viado? Eu sou príncipe, viado. Jog e joga. E aí, vamos envolver os caras, ou não? Jog e joga. Vamos aí, vamos ver? Não, mas se for só, eu te mulo. Três contra três. Vamos, eu vou ser o Tog contra ele e ele. Tá, bora. E aí? É jogador, né, Jog? Você quer ver com o nosso filho, né? Bora. Não! Sempre vou. Você joga. Bora, meu irmão. Caraca, basta jogar. Não, aquele vídeo do Toguro chutou no lado. Não, não, não. 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 Nunca vi você jogando bola, irmão. Jogou onde? Cadê o Kevin? Jogou onde? Fala pra ele. Jogou de falcão aqui, né, pai? Esquece, pai. Viado, jogar com o falcão não se torna falcão. Não, é isso, mas... Não, viado. Irmão. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Domina aí, domina aí. Só isso aqui, ó. Domina assim, ó. Depois. No pé. É o cara, querendo. Não, não quero mais. Não, não quero mais. Não, não quero mais. Olha o joelhinho, moleque. Olha o joelhinho, moleque. Olha o joelhinho aqui, olha. Olha lá, olha aqui. Olha os caras, olha os caras, olha os caras. Oh. Ai, ai. Ai, 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 ai. Opa, ai, ai. Opa, ai. Opa, ai, ai. Ai, ai. Já perdeu. Você já bateu a bola com o Ronaldinho? Não. Ele só viu eu jogar, aí ele falou, caralho, queria ser igual a gente jogando. Aí, o que eu te falo aqui é verdade. Esse jogo é tão grande que deveria sair com o time mesmo, viado. Então, perfei o time. Eu também acho, também acho. O que é bom, perfei o time. Fazer as camisas, tudo. Aliás, já vou dar um salve. Aí, Cássio, eu sei que você jogou no Corne, você viu o Parcês, você falou que se precisasse. Você é um goleiro nosso. Mas é o seguinte, Lula, domingo já faz nós, e a revancha é um time completo. Mas aí vai demorar muito, pô. E agora, a gente vai fazer o campeão na casa do Ronaldinho, com o Jarejo. Valendo 2.600 a base. E aí, puxa os caras aí, cadê? Bora, puxa os caras, vai jogar com ele. Eu vou dar no time do que? Ah, não, espera. Eu não refiado. Não, eu tô ligado que ele topa, filho. Bora. Os caras já estão discutindo, olha lá. Mano, Livinho, velho. Mas eu acho que a treta maior vai ser o Livinho com o Lula, porque o Lula não vai jogar bola, e o Livinho vai cobrar, acho que... E depois a treta é o que? O Livinho, ele vai cobrar nós dois, porra, mas se fodeu. Não, tem que ser time, tem que ser time. Porque o Livinho é muito competitivo, tem que ser time, Vieta. Tem que ser time de 11 contra 11. Não, não. E é o seguinte, eu vou pegar o juiz da quebrada aqui, que é sem edermo. Não. Não, se ele pegar o juiz... Juiz caseiro, já gabiscado. Já gabiscado. Não, mas se pegar o juiz de campo, você vai pro juiz... Não, cara, é um juiz brasileirão. Aí, tem que ser campo. Eu já vi, eu já vi, eu já vi um juiz do site. Mas o site do tamanho da Belmiro, né? Não, não tá Belmiro, não tá gigante. Galera, deixa eu ver o final de vocês aí, que já começou a discussão lá, ó. Ó, 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 já tá rolando a discussão, ó. Um jogador, um jogador. Mas é o primeiro jogo, pode ser esse, depois o segundo é revanche. É, no campo dá mais pau, né? É maior o cara, né, pro couro comer. Não, mas a moda agora é esses bagulho de dois, três, três, né, cara? Mas na sua visão, na sua humilde visão, você joga melhor que ele viu ou não? Eu não, eu acho que nós dois joga, pai. Não tem quem jogar melhor. Não, mas tem quem, um tem que jogar, pai. Cada um tem sua qualidade. É isso mesmo, ele vem sempre nessas partinhas, né? Só bem quieto aí, pro couro, pai. Mano, não cabe, não é hora, não. Todo mundo aqui joga futebol, não tem a de jogar mais ou não jogar menos. O que interessa é que lá, na hora de jogar, não sabe resolver. Mas quem joga melhor, não? Nós já fizemos vários jogos juntos, o Livinho ganhou um, só ganhei. E nenhum saiu briga, nenhum. Pra você, quem é melhor, o Ronaldinho ou o Ronaldo? Não dá pra falar, pai. Mas é, mas aí, houve essa ideia, mas aí, normalmente, quem decide os campeonatos, por exemplo, o Mundial, o Internacional, quem decidiu foi o Gabiru. Nunca é um craque que decide os campeonatos. Gabiru ou Gabigol? Não, Gabiru. Adriano Gabiru lá, Internacional, que decidiu o Mundial. Então, normalmente, quem decide os Mundial e os campeonatos foda, de verdade, não é o craque. Escuta o campeonato. Então, você tá dizendo que você vai decidir? Pode ser. Eu vim pra decidir, irmão. E aí, pai? Não, eu vou ser o Gabiru dessa porra aí. Aí, ó, viu? Aí, ó. Vamos ver no que dá isso aí, deixa o comentário. Vamos ver no que dá isso aí.